O Senhor dos Céus parece uma alcunha de um líder religioso, mas foi o apelido dado a Amado Carrillo Fuentes, um dos mais perigosos e poderosos líderes do comércio de entorpecentes mexicano. Dono de uma habilidade ímpar em negociação, chefe de uma das maiores organizações que já existiram no mundo, o Senhor dos Céus transformou a exportação de entorpecentes em um negócio lucrativo que chegou a lhe render, em bens e dinheiro, cerca de 25 bilhões de dólares. Hoje, aqui na Iconografia da História, vocês vão conhecer a trajetória de Amado Carrillo, o Senhor de los Céus. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Paveote do canal Iconografia da História, vocês já me conhecem, quem ainda não me conhece está me conhecendo agora, tá? Eu venho aqui pedir encarecidamente o like de vocês, que compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Hoje a gente vai falar sobre os mexicanos e a história do narco mexicano. Então é o seguinte, coloquei até a minha camiseta aqui de caveiras mexicanas, vamos que vamos. Edu, faz favor, roda a vinheta. Galera, a pedido de vocês, nós estamos pesquisando o cenário mexicano. Como tivemos que assinar algumas revistas por lá, importar alguns livros, estamos indo bem devagar com as produções, tá? Porque a gente tem um pouco de dificuldade de ler em outro idioma. Em inglês a gente ainda consegue ler, mas em espanhol é um pouco mais difícil. E aí vai tempo pra gente produzir o roteiro, fazer uma coisa fidedigna da qualidade que vocês merecem, mas tem um pouco de paciência. Então, tipo assim, a gente veio agradecer vocês pelo like que vocês sempre dão nos nossos vídeos, pelos compartilhamentos que vocês fazem, porque tudo isso possibilitou que conseguíssemos fazer essa incursão pelas histórias mexicanas, tá? Ah, não tem muito material aqui no Brasil, então a gente precisou se embolsar um pouco de dinheiro. E pra ressaltar, tudo que vamos falar aqui estará referenciado nos comentários como sempre. Então vamos nessa, eu acho que vocês vão gostar dessa história. Amado Carrilo Fuentes nasceu em um pequeno vilarejo no estado de Sinaloa, no México. Seu pai e mãe eram agricultores e proprietários de terra também. E seus biógrafos divergem da quantidade de irmãos que ele tinha. Alguns acreditam que eles tinham 10 irmãos, outros 12, mas era uma penca de irmão mesmo. O irmão do seu pai, o irmão do pai do Amado, Ernesto Fonseca Carrilo, era um importante membro do cartel de Guadalajara, um dos mais poderosos do mundo durante a década de 1970, quando a venda de pó começou a dar realmente lucro. O apelido do tio do Amado, desse que a gente falou, era o Dom Neto. O cara manjava muito de tráfico internacional. Ele já havia trabalhado no Equador e tinha muitos contatos com os colombianos. Então o tio do Amado já era alguém envolvido no crime. O tio de Amado, o Dom Neto, era um dos chefes e era responsável pela exportação do produto para os Estados Unidos. Os outros sócios de Dom Neto eram Miguel Ángel Félix Gallardo, exportador de pó, e Rafael Caro Quinteiro, que trabalhava a princípio com plantação de erva. Gente, a gente está substituindo alguns nomes aí, para nós adequarmos aí a política de regras da plataforma. Mas vocês estão conseguindo entender com certeza aí o que a gente está falando, tá? Então a gente vai trocar alguns nomes de entorpecentes. E aí o que acontece, galera? O Amado, entrando nessa organização, ele começa a trabalhar no meio desses caras. E ele percebe que a forma de exportação feita pelos mexicanos, através do Golfo do México, que eles tinham que pagar uma taxa para o cartel do Golfo, né? Uma organização que ficava nessa região, e era feito por barco e fronteira seca, trazia muito prejuízo. Algumas de nossas fontes dizem que 25% do que era exportado acabava retido. Então o prejuízo era enorme, tanto prejuízo de mercadoria como prejuízo de homens, que eram presos no processo. Aliás, o México não começa no tráfico internacional como um produtor de pó. Começa como intermediário entre os países como Colômbia e Bolívia para os Estados Unidos. Então toda vez que Dom Neto e Galardo perdiam parte do carregamento, tinham que pagar isso aos colombianos. Foi então que Amado teve a ideia de enviar esses carregamentos por aviões. Uma ideia que havia sido cogitada antes também, mas que os grandes chefões achavam muito caro e com falta de mão de obra especializada. Afinal, galera, quantas pessoas vocês conhecem que pilotam um avião? Não é tão fácil você encontrar um piloto de avião disponível para fazer esse tipo de trabalho. Amado convenceu Dom Neto e o Félix Galardo que a exportação por aviões seria caro, sim, mas eles perderiam menos produto. Então a garantia de entrega compensaria o custo mais elevado de transportar por avião. Foi nesse momento que Amado compra alguns aviões, tanto Cyberline, Leerjet e Cessna, que são marcas de avião, né? E inicia a exportação. E o negócio dá certo, pessoal, e dá muito certo. A ponto de Amado adquirir força para mudar de cartel e comandar seu próprio grupo criminoso. Então, nos anos 80, ele passa a integrar outro cartel. Inclusive, galera, os aviões de Amado faziam itinerário Colômbia-México e também México-Estados Unidos. Então ele buscava e ele levava também, tá? Até o consumidor final. E, mano, Amado era muito ligeiro. Juárez é a cidade que faz fronteira com El Paso, no Texas. Ali é a fronteira por terra e por água. Quem fazia segurança lá era o Departamento Federal Mexicano, mais especificamente o braço da DFS, Direção Federal de Segurança. Como se fosse uma BIM ou uma CIA mexicana, tá? Aliás, essa instituição nem existe mais no México. Ela foi substituída pelo Centro Nacional de Inteligência, tá? Porque tinha muita corrupção e os caras acabaram extinguindo. E o que o Amado fez? Se juntou a Pabla Costa Vila Real, um grande contrabandista conhecido pelo codinome de El Dzovo, e nada mais, nada menos que o chefe da DFS mexicana, Rafael Aguilar Gajardo. Um mano muito, muito sangue ruim. E que aproveitou do poder que tinha como chefe de serviço de segurança para passar o pano para os narcotraficantes. Juárez, galera, é a maior cidade do norte do México que faz fronteira com os Estados Unidos. Eu vou pedir para o Edu, o nosso editor, colocar um mapa de onde o cartel de Juárez atuava, o qual o Amado era chefe. Vocês podem observar aí o tamanho da área de exportação que eles controlavam no final dos anos 80. Era muito grande e cobria quase que a fronteira inteira. Diferente de outros chefões, Amado não era muito de aparecer. Ele preferia ficar longe dos holofotes. Também era ele que pagava a maior quantidade de juízes e autoridades, além de ter a cobertura do Departamento Federal de Segurança. Ele chegou, pessoal, a ter uma mansão no estilo arquitetônico árabe, que até hoje é disputada entre o governo mexicano e sua família. Gastou milhões de dólares para construir esse lugar. Amado era amado mesmo, mas também muito temido. Ele mandou exterminar muita gente. Apesar de não se envolver muito em troca de tiros e confrontar armados como outros chefes, o negócio dele era mandar tirar vida por telefone. E ele mandava e tinha que tirar. No início dos anos 90, por exemplo, o Amado resolveu tirar Rafael Aguilar Guajardo do seu caminho. Aguilar tinha sido delatado ao Ministério Público Mexicano. Havia suspeitas de que ele iria entregar todos os seus companheiros, todas as pessoas que trabalhavam com ele, tanto lá no Serviço Secreto Mexicano, quanto fora dele. Amado, então, tirou a vida de Aguilar e deu início a uma das maiores ondas de violência da história de Juárez e do próprio México. Membros de vários cartéis saíram às ruas para enfraquecer a organização de Juárez e muita gente tentou tirar a vida do Amado. Mais de 600 pessoas perderam a vida durante os três meses de conflito. Amado chegou a ter mais de 200 agentes do governo mexicano em sua folha de pagamento. Dinheiro na mão direto para agentes de segurança. Segundo investigações da Justiça e do Ministério Público, ele chegou a acumular um patrimônio de cerca de 25 bilhões de dólares. 25 bilhões. Galera, na história do comércio internacional de entorpecentes, só um homem teve mais dinheiro que ele. O próprio Pablo. Amado também foi acusado de mais de 400 homicídios e mais de 100 casos de torturas. Ficou muito famoso por não perdoar os seus inimigos. E isso fazia dele ser um cara muito respeitado enquanto chefão do crime. Em 1997, pessoal, depois de toda essa treta, o Amado resolveu meter um plano ousado, tá ligado? Ele resolveu sair fora do México. Ele decide, galera, que vai mudar suas operações para o Chile ou para algum país andino, né? Ou seja, sei lá, Bolívia e outros países aí. E para despistar a Polícia Internacional e a DEA, ele paga uma fortuna e se arrisca uma cirurgia plástica para mudança de rosto. Galera, na época não se tinha muito conhecimento sobre essas práticas. Não era algo seguro e tal. Hoje, com o avanço da área, com um monte de influência do Instagram fazendo, tá? Com profissionais bem formados, esses procedimentos acabaram virando algo comum. Mas na época, ali em 1997, por incrível que pareça, não era. A cirurgia não deu certo. E Amado Carrillo teve um problema cardíaco na mesa de cirurgia e perdeu a vida. Há gente que diz que, na verdade, foi um plano dele para assumir e que ele ainda está vivo em algum lugar. O corpo apresentava, o corpo que foi enterrado apresentava grandes deformações e muita gente não conseguiu identificá-lo. Mas assim, nos dias subsequentes, os capangas de Amado resolveram fazer uma vingança e sequestrar os três médicos responsáveis pela cirurgia. E aí, galera, colocaram os três dentro de barril, cimentaram esse barril e meteram fogo nos caras. Para vocês terem uma noção da loucura que foi. Amado viajava muito pela América do Sul e teve um filho com uma brasileira. Olha só que curiosidade interessante. No final dos anos 80, ele enviou um de seus homens no Brasil para negociar alguns aviões. E aí, o que acontece? O homem do Amado veio para cá para negociar esses aviões e levou para o México algumas garotas brasileiras para fazer uma viagem. Amado, então, teve um filho com uma delas e a criança nasceu aqui em Curitiba. Nós lemos isso em um dos grandes jornais mexicanos e deixaremos nos comentários para vocês a referência para que vocês possam conferir. Lógico que, galera, nós não vamos aqui falar o nome da pessoa, quem é, onde vive. Mas, segundo apuramos, a pessoa está viva, tá? Não sabemos de mais nada sobre a vida dela e também nos interessa saber aqui, tá? Isso aqui não é nosso trabalho. Amado veio conhecer, inclusive, o filho brasileiro e comprou um imóvel para ele. Quando a Polícia Federal descobriu o esquema, o local foi tomado pela justiça. Há também, galera, uma teoria de que ele esteja em algum lugar da América do Sul vivo ainda, tá? E eu espero que ele esteja bem longe de nós e que se ele estiver vivo ele não veja esse vídeo aí também, tá? Essa teoria é muito falada na vila que Amado nasceu, pois ele reformou o lugar e ainda hoje ele é visto meio que como um herói por lá, tá ligado? Com o falecimento do Amado Carrillo, o submundo do narcotráfico do México sofre um grande abalo e vários cartéis entram em conflito. É nessa parada aí que o cartel de Sinaloa ganha força, assim como o cartel do Golfo. E aí a gente começa a ouvir falar bastante do cartel de Sinaloa e mais uma série de pessoas aí que fazem parte dessa organização. E assim termina a história do Amado Carrillo Fuentes, o Senhor dos Céus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muitas pessoas, quando contam a história do narcotráfico mexicano, acabam não falando do Amado. Ele foi um traficante bastante relevante por lá. E a gente agradece a audiência de vocês. Como a gente tá fazendo essa viagem agora pelo México, tenta deixar nos comentários aí as pessoas ou as histórias que vocês querem que a gente fale de lá. Eu e a nossa equipe nos sentimos honrados e nós agradecemos a vocês por cada minuto que vocês dedicaram a esse vídeo. Essa incursão pelo crime internacional, ela vai continuar e a gente espera que vocês deem indicações boas pra gente aí nos nossos comentários e nas nossas interações. Um forte abraço a todos e antes de ir embora, peço novamente o seu like, que compartilhe o nosso canal, que ative o sininho, que faça a inscrição, tá? Pra você fazer parte do nosso grupo, do nosso time. E se você puder, vire membro do nosso canal pra ajudar a gente a produzir. É R$4,99, então é um preço aí, um preço bom aí, legal pra você acompanhar o nosso trabalho mais de perto, pra fomentar mais ainda o nosso trabalho. E se você quiser clicar aí no botão valeu, pra nos passar um valor financeiro aí que você ache confortável pra você nos ajudar a produzir, tamo junto. Eu sou Joel Paviotti, do canal Econografia da História, espero que vocês tenham gostado, valeu!